Com a indenização da Prefeitura de Varze Alegre, um grande show público na Praça do Parque Cívico São Raimundo Nonato. Nesse momento, Alejandro Costa, abrindo essa grande festa dos festejos do padroeiro São Raimundo Nonato. Olha, primeiramente eu quero agradecer a todos pela oportunidade. E é um prazer enorme estar abrindo o show de Vicente Nero e João Filo, ele mais trouxe com ele. Pra mim é uma honra. Quero agradecer ao Prefeito Zé Hélder pela oportunidade que me trouxe aqui, viu? Valeu Zé Hélder, tamo junto. Quando recebi o convite pra vir pra cá participar dessa festa maravilhosa, conheci-lo no Brasil todo. Pra mim é uma honra estar aqui. Quero agradecer ao Prefeito Zé Hélder pela confiança e dizer que pra mim tá sendo maravilhoso reencontrar amigos, reencontrar esse público lindo que tá lotado aí demais. Então pra mim é uma alegria grande. Coisa boa, me dei retornar a cidade maravilhosa. Obrigado Prefeito Zé Hélder. Obrigado a todos os fãs amigos. Festa Bonita, parabéns. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vem morar comigo, ei, minha senhorita. Vem morar comigo, ei, minha senhorita. Vem morar comigo.